Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre boleto. Pagar boleto com cartão do Nubank agora é possível. Eu vou fazer uma simulação para vocês poderem ver comigo os juros que eles estão cobrando. Varia de cliente para cliente. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada em uma sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicados por ele. Depois eu adquiri o Eluna Kindine's Club. E por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, o aplicativo foi atualizado do Nubank, que eu uso para fazer os vídeos e vocês vão cair duros. Eu nunca tinha visto pagar um boleto com juros desta magnitude que o Nubank está cobrando. Aqui no aplicativo está mostrando que eu posso pagar o boleto com o cartão de crédito. Portanto, eu vou escanear neste boleto aqui o cartão de crédito. Inclusive, este cartão aqui é da Caixa Econômica Federal e é o meu cartão. É o meu cartão Visa e o aplicativo do Nubank é de uma outra pessoa. Então, eu posso pagar boletos de terceiros no cartão da conta do Nubank. Então, se você tem o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos e quer pagar boleto usando o cartão do Nubank, pode. Ele permite, tá? E aí eu vou clicar então na opção... Tá lá, ó. Limite cartão R$800, tá certo? E eu vou clicar então na opção pagar. Então, tem lá PIX, pagar, transferir, depositar. Eu vou clicar então na opção pagar. E aí tem a opção pagar com PIX, pagar fatura do cartão de crédito do Nubank, pagar boleto com saldo da conta e pagar boleto com cartão de crédito. Em até 12 vezes. Então, eu vou clicar em pagar boleto. Agora ele pede para escanear. E aí vocês estão vendo comigo? Eu vou escanear aqui o boleto. Tá ok? Pronto. E agora ele pede para mim quanto que eu quero pagar. E eu vou colocar o valor de R$55,18, que é o valor que eu tenho aqui, né? No caso do cartão. Aparece então cartões da Caixa Econômica, pessoa física. Valor R$55,18, Caixa Econômica Federal, o vencimento e o código de barra. Continuar. Cliquei em continuar, aparece. Este pagamento não acumula pontos no Nubank Hero, tá ok? Ou seja, pagando boletos na conta do Nubank, com cartão de crédito do Nubank, não acumula pontos Rewards, tá certo? Pagar hoje, forma de pagamento, cartão de crédito, número de parcelas, uma parcela e eu vou mostrar para vocês outras parcelas. Gente, olha o absurdo. Uma parcela, juros de R$4,99 ao mês. Aí lógico, você vai olhar assim, nossa R$2,86 não é nada. Gente, você não vai olhar o valor que está te cobrando, vai olhar o percentual que está te cobrando. Mais IOF de R$0,35 total, essa fatura de R$55,18 vai para R$58,59. Investe R$55,00 no Nubank, 100% do CDI, para ver se você ganha R$1,00. Investe 30 dias para ver se você ganha R$1,00. Aqui em um dia, o Nubank está ganhando R$2,86, mais o IOF. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Total a pagar R$58,39. Como eu quero simular para vocês em mais parcelas, ele me dá aqui até 12 vezes. Pasmem vocês. Pasmem. Oi. Oi. Pode deixar. Vamos olhar uma por uma, para vocês entenderem o assunto. Olha, uma parcela pagaria R$58,39. Duas parcelas, eu pagaria total R$59,90. Três parcelas, eu pagaria R$61,43. Quatro parcelas, R$62,98 total. Não é por parcela. Parcela, você está vendo aí o valorzinho na frente para vocês. Cinco parcelas de R$12,91, total R$64,56. Seis parcelas de R$11,02, total R$66,17. Sete parcelas de R$9,68, o total de R$69,47. Nove parcelas de R$7,91, o total de R$71,19. Onze parcelas de R$6,78, total R$74,65. E doze parcelas de R$6,37, o total de R$76,45. Se eu clicar, então, em doze parcelas, e eu escolher esse valor, o Nubank, então, ele traz o valor que eu escolhi de doze parcelas, de R$6,37, valor do boleto R$55,18, juros R$4,99 ao mês, juros de R$20,04, ele está cobrando desse boleto, tá? E o F1,23, total que eu pagaria R$76,45. É uma loucura. Uma, porque os concorrentes do Nubank, como, por exemplo, o Banco Original, no cartão ele está cobrando 0,98 para 30 dias. Se você pagar, por exemplo, no PicPay, é R$2,99. Se você tiver o mercado pago, é R$2,99. Se você pegar, por exemplo, o PagBank, é R$2,99. Aqui é R$4,99 mais IOF, passa aí de 5%. É uma loucura. No entanto, isso varia de cliente para cliente. Temos um membro do canal que fez também a operação e ele recebeu o e-mail, e eu vou mostrar para vocês os juros que ele recebeu. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Você conhece o nosso canal? No nosso canal, a gente fala de investimentos. Nós falamos da vida financeira, de uma área financeira, de uma forma que você entenda bem. Cartões de Crédito Alta Renda, Baixa Renda, Média Renda, segmentos de bancos segmentados, varejo, é exclusivo e até o nível Prime. E também digital, contas de todos os bancos. Falamos de todos, sem exceção. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E eu espero você, eu convido vocês a se inscreverem no canal, a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O do Natal é R$ 2,99, ou seja, está dentro do que os concorrentes cobram. Mas, neste caso, quem cobrar R$ 4,99 é acima do normal do que os concorrentes vêm fazendo. Então, é uma loucura. Não façam isso. Uma, porque vocês vão entrar em juros e não vão escapar disso. Uma orientação, uma dica que eu dou para vocês, é não fazer esse tipo de operação, porque vocês irão pagar, logicamente, juros fazendo essas operações. Lembrando que você não vai ganhar pontos e rewards fazendo pagamentos junto ao aplicativo do Nubank. Então, não é vantagem você fazer isso, mas porque tem juros, os juros é alto, e mesmo que seja R$ 2,99, também é alto. Então, pagar juros de R$ 2,99, imagine se você tem R$ 5 mil e pagar essa loucura aqui de R$ 4,99. É loucura, né? Você imagina pagar um boleto de R$ 5 mil, R$ 6 mil no aplicativo, né? Acaba sendo uma loucura. Agora, em último caso, você não tem condições de pagar uma fatura, não tem condições de pagar um boleto, logicamente, você vai ter que entrar nesse empréstimo, né? Acaba sendo um empréstimo que você está fazendo aqui, para 30 dias. Lembrando que você não pode pagar a sua própria fatura usando o próprio cartão do Nubank, tá? Não tem lógica isso, tá certo? Então, está aí para vocês a novidade do Nubank e do aplicativo, onde você pode pagar boletos de terceiros, inclusive o seu, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Dagmar Ribeiro, um grande abraço! Ana Alice Alves, um grande abraço! Ronald Gomes, um grande abraço! Fabrício Ponzani, um grande abraço! Thiago Souza, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!